E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo na 3D pra vocês, dessa vez mais uma pequena degustação Dessa vez de comidinhas do BTS, ou melhor, comidinhas da Coreia Pra quem não sabe, de tempos em tempos eu vou dar uma volta na liberdade E trago produtos que eu vejo diferentes lá e trago aqui pra experimentar pra vocês aqui, certo? Pra você que gosta do canal aí, não é inscrito, se inscreva no canal, aproveite-se Já participa dos sorteios aí, tem um sorteio do Playstation 5 que vai ser esse mês de maio Vai ser sorteado lá no Instagram, então deve estar por aí aparecendo o Instagram Você já participa lá do sorteio, certo? Aqui ó, essa Coreia da Coreia Market Pra quem não conhece, Coreia Market, ele é um mercadinho que tem lá na liberdade Que ele vende em São Paulo, na verdade, que ele só vende produtos da Coreia E hoje eu trouxe o Kinchin, Kinchin de acelga tradicional E uma sobremesa inusitada, que é um chips, né? Aquelas salgadinhas chips Sabor banana, certo? Mas, vamos lá pessoal, vamos ver essa belezinha Vamos abrir ele Ó, abri Tem um salão, um cheiro bom, um cheiro gostoso, não é um cheiro ruim Ao contrário de sua aparência, não sei se vocês conseguem ver Depois eu vou dar um zoom aqui Bater uma foto, deixa eu deixar aqui no cantinho aqui um zoom Pra vocês verem como é que ele é Ele aparece umas folhas velhas Com as de acelga Veja só São vários vegetais, como se fosse uma salada molhada, digamos assim Vamos ver o que que vai nele Ó, tem acelga, pimentão, pimenta em pó, nabunira, cebolinha, alho, cebola, açúcar, gengibre, sal, arroz Glutamato monossódico e só Aí ele fala que tá sem conservante, mas glutamato monossódico também é um conservante Vamos colocar aqui na tigelinha Um pouquinho de Kinchin Bem Vamos experimentar isso aqui Vamos ver se o sabor é bom É levemente apimentado É uma salada molhada É uma salada molhada É uma salada molhada Dentro de um molho de pimenta, digamos assim Não é ruim Não é ruim Não é ruim É bem gostosinha até Vou comer mais um pouquinho De Kinchin Ele tem um cheiro diferente Provavelmente é do... do que que é do Nira Deve ser da Nira que dá esse cheiro diferente Põe um sabor, um sabor apimentado Com folhas Se você comer alface com pimenta Vai ser basicamente o mesmo sabor Mas tem um sabor bem aproximado Do Kinchin Ou melhor, a selva A selva, você pegar a selva com molho de pimenta Vai ser isso É um molho de pimenta Eu que estou só acostumado com pimenta Não vai ser tão forte Porém Eu sei que ele é forte Pra falar da erga comum do pessoal Ele é forte E temos aqui, ó Cheiro de banana O banana Kim Kik É a banana que chuta Eu não sei porquê que eles colocaram Que é uma banana que joga futebol Mas enfim Certo? Pessoal, quem gosta aí de comidas coreanas Acho interessante Deixa aí na descrição Uma comida que queira Que eu experimente O dia que eu passar lá de novo No Coreana Market Eu pego e experimento Trago aqui pra vocês no canal Tem o Cold Brew também Que é do BTS Eu fiquei de trazer dessa vez Mas fiquei na dúvida Se trazer ou não trazia Se você quer que eu experimente Cold Brew do BTS Também Deixa o seu comentário aí Que no próximo vídeo Eu já trago pra vocês Essa iguaria da Coreia E agora Banana Kiks Vamos abrir Nossa O cheiro aqui O cheiro de banana artificial Também não tinha que ser Banana natural A aparência dele É de um salgadinho Normal Vou deixar um zoom aí No cantinho Pra vocês verem a carinha dele Parece que ele foi assado Não parece aqueles salgadinhos fritos Muito gostoso Muito bom Ele é doce No final das contas Ele é doce É um pouco estranho Que você pega Você tá acostumado com Aqueles Os salgadinhos serem Serem salgados Salgadinho Mas ele é doce Muito bom Dá pra comer tranquilamente A poção Um Kiks E pegar de sobremesa O Banana Kik Recomendo Recomendo pra vocês Pessoal Muito bom Muito bom Vem? Vou ficando por aqui Agradeço aí quem assistiu Quem tinha curiosidade De saber Do Kiks Quem quiser receita do Kiks Pra fazer em casa Eu vou deixar Pede aí nos comentários Que eu deixo pra vocês O link De como se fazer Porque eu vi que dá pra fazer em casa Os ingredientes são muito simples Não tem nenhum ingrediente Assim fora do normal Então dá pra reproduzir em casa Tranquilinho E aí dá pra você comer Comidinha que Provavelmente o pessoal do BTS Também come Certo? Vou ficando por aqui Quem não é inscrito no canal Se inscreva Deixa seu comentário Deixa seu joinha Compartilhe com os amigos Valeu Falou Fui E até a próxima Tchau 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 Tchau